Era um moleque pequeno andando na favela sem chinelo Beca largado, beca escuro, um moleque sério Brincava de puriça e ladrão sua mera madeira Hoje virou realidade, trampar na biqueira Várias situações, sopa, sopa, fita do moleque Já foi preso no artigo 33157 Hoje já mudou a evolução, tá mais criado O moleque é monstro todo dia do nosso lado É, pensaram que eu tava de a pé mas voltei De R, o Camaro e também de X6 Porque eu fui pra luta e eu que conquistei É, eu sou o filho do dono que é rei Eu sou o filho do dono que é rei Eu sou o filho do dono que é rei